O traçado do VLT, como é que está o traçado? Qual vai ser realmente o traçado? Como é que está o andamento das obras? O primeiro trecho São Vicente Santos, que vai da Ponte dos Barreiros até o Porto em Santos. No trecho de Santos, ele chega no bairro do José Menino, ali na Gruta, próxima à Igreja São Paulo Apóstolo, entre a Igreja e o Clube dos Ingleses, onde era a linha do trem mesmo, aquele túnel está sendo alargado, vem pela antiga linha do trem até a região da Francisco Glicério, na altura daquele restaurante sideral, ali ele passa para o canteiro central. Da Francisco Glicério, nesse trecho, até a Campos Melo, ele vem pelo canteiro central. Na altura da Campos Melo, com Afonso Spena, ele retorna para a antiga linha do trem, que é entre moradias, que ele passava anteriormente, paralelo ao Afonso Spena, e chega até a Senador Dantes, na região do Porto. Ali tem uma estação e tem um pátio de manobras do VLT. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho, ele pega da Campos Melo com Afonso Spena, vai até a região da João Pessoa, passando pelo mercado municipal, cruzando a Campos Salles, passa em frente ao cemitério do Paquetá também. Na João Pessoa, ele vai até a região da rodoviária, me foge agora o nome da rua, mas é uma rua que sai bem em frente à rodoviária, perpendicular à João Pessoa, atravessa, paralelo à rodoviária, a Praça dos Andradas, em frente à cadeia velha, onde tinha o estacionamento anteriormente, pega Amador Bueno, vira na Constituição, vem no sentido Praia até a Praça Champanhar, lá acaba a Constituição e começa a Luiz de Camões. Nessa Luiz de Camões, que é uma continuação da Constituição, vai até a Conselheiro Nebas com a Luiz Gama, entra na Conselheiro Nebas, retorna pela Conselheiro Nebas até a Francisco Glicério e vira para São Vicente. Esse é o trecho do VLT, primeiro e segunda etapa. As obras em Santos, elas estão mais atrasadas que em São Vicente, em virtude da questão de ações judiciais que tiveram. E só nesse prazo aí de discussão judicial, levou-se quase que cinco meses. E fora isso, nós não estamos liberando as ruas no município da forma que São Vicente liberou, deixando totalmente interditado. Nós estamos liberando por etapas, porque o nosso eixo de transposição Santos-São Vicente se dá ou pela região da Orla ou pela região da Francisco Glicério, não tem outra alternativa. Então a gente precisa fazer isso em etapas. e a gente espera que o quanto antes essa obra fique pronta, mas é uma obra que vai impactar bastante o trânsito no momento que a gente ofertar a Francisco Glicério para a intervenção do VLT.